O que é o Jogo? Vem para o bataco, o Bantiqueiro olha a destino do lixão, pode empatar o jogo! É do Bantiqueiro! Olha, olha o Bantiqueiro, a Michel tem a condição para lhe fazer o hat-trick, Michel! Danilo Alemão tirou! Vai embora para o campo de ataque, olha o Pedro pedindo bola, o lançamento para ele, tem a chance, o goleiro está fora! Pedro limpou, preparou, pé direito, ajeitou para o Luca! Carou para o pé direito, Conrado, fez a abertura para o Pedro, cruzamento vem a meia altura, sobrou no meio para Conrado, chega para a cor! Aposta para o Bantiqueiro, bola alongada para o Pedro, vai fazer o domínio, deu o chapéu, fez o domínio, deu um teve toque de novo, olha o Lucas o toque, afasta a zaga! Insistência do camisa número 12 Pedro! Música 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 Tem uma tiqueira, olha o Pedro Góes, na individualidade, passa e faz o cruzamento, tem o desvio! Música Bola enfiada na esquerda, bola para o Luizão, chega bem para dominar, corre o campo todo! Música Olha a cobrança de escanteio, bola passou, olha o toque, opa e é penalti! Música Mais uma vez o árbitro... Música Enfiada de bola, inversão de jogo aqui na esquerda, para o Guilherme, sobrou a bola, uma tiqueira chega, Pedro! O impedimento marcado pelo assistente do... Música Bola enfiada na direita para o Pedro, a condição é legal, Vem pelo meio pedindo bola, Giovanni na área... Música Olha o Pedro, escapou legal, vai fazer o cruzamento! Música A direita ela chega com o Wesley, olha a bola enfiada, boa bola na ponta, o cruzamento para trás, chega para fazer o corte! Música 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 Música